Boa tarde, você acompanha agora o desempenho no mercado financeiro desta sexta-feira. Uma série de notícias positivas vindas da China e dos Estados Unidos fez prevalecer pela manhã entre os principais índices acionários do mundo o movimento comprador. Entretanto, no início da tarde, o otimismo perdeu força e os índices passaram a não definir tendência. Na China, hoje foi revelado que o índice que mede a atividade industrial da região avançou de 51,7 pontos em agosto para 53,8 pontos em setembro. O dado disseminou o apetite ao risco entre os investidores. No mesmo sentido, nos Estados Unidos, os gastos dos consumidores cresceram 0,4% em agosto, assim como a renda subiu 0,5%. Já o índice da confiança do consumidor norte-americano, medido pela Universidade de Michigan, atingiu 68,2 pontos em setembro, contra 66,6 pontos em agosto. Por fim, os gastos com construção no país cresceram 0,4% em agosto. No entanto, o indicador que mede a atividade industrial dos Estados Unidos recuou para 54,4 pontos em setembro, contra 56,3 pontos em agosto. O dado, que veio levemente abaixo do esperado, levou os mercados à instabilidade. Neste sentido, as bolsas da Europa encerraram o último pregão da semana sem definir tendência. Por aqui, o Ibovespa segue a volatilidade externa. Instantes atrás, o índice crescia 0,36%. No país, hoje foi revelado que a produção industrial decresceu 0,1% em agosto, contra julho. Já ante o mesmo mês de 2009, houve expansão de 8,9%. Na renda fixa, os juros futuros se ajustam sem definir tendência. Há pouco, o DI com vencimento em janeiro de 2012, o mais negociado, recuava para a taxa anual de 11,46%. E no câmbio, o dólar comercial fechou a primeira etapa dos negócios em queda, vendido a R$ 1,68. Voltamos às 7 horas da noite com mais informações, investimentos e notícias do seu portal interativo de economia. Música Música Música